Fala, pessoal! Dia 22 do sete, segunda-feira, e vamos às notícias lembrando do link da Amazon. Clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Obrigado quem tem comprado com o link. Funciona, é só clicar, navegar e comprar, sem nenhum segredo, tá? Mas o que acontece é que ontem tivemos um vídeo exclusivo aí, de mais ou menos duas horas, né? Mais de duas horas, falando sobre temas diversos, teoria da conspiração sobre a relação aí do Trump e o seu atirador, né? Muitas teorias foram levantadas durante a semana. Claro que a gente falou de diversas outras coisas, notícias da semana e também sobre o futuro aí do mundo em relação aí à troca do presidente dos Estados Unidos, que é quase certo. Vamos ver, porque a gente sabe que hoje em dia o mundo é uma caixinha de surpresa. Então assista lá o vídeo, né, assim que tiver tempo, que aí vai completar. A gente vai até completar umas informações aqui no vídeo de hoje, né? Por exemplo, quando eu estava fazendo esse vídeo, né, eu não sabia, eu estava fazendo o vídeo, apareceu essa notícia. O presidente dos Estados Unidos desiste de se candidatar à reeleição pelo Partido Democrata, não é novidade para ninguém. A gente viu o George Clooney, a gente viu vários artistas, várias pessoas, todo mundo pedindo para o Biden sair, porque o debate foi o pior, acredito, da história, né? A cara do Biden, quando ele olhava para o Trump, como se ele não soubesse nem o que estava fazendo ali, gaguejando, não tinha condições. Na verdade, nunca teve condições. Agora, então, um pouco mais velho, depois de quatro anos, não tem como. E por isso ele foi retirado, o Biden ficou ressentido com o Obama. Só que quem me acompanha lá no Twitter sabe que eu postei vídeos de o Obama, meio que menosprezava o Biden há muito tempo, né? Mas, enfim, excelente e uma loucura, eleitores dos Estados Unidos reagem à desistência de Biden, né? Democratas estão 110% satisfeitos fazendo joinha, porque para eles agora vai. Agora eles vão derrotar o Trump, porque tem uma pessoa mais jovem, que provavelmente seja a Kamala Harris, que aí vão pegar uma vice um pouco mais, assim, interessante, talvez até duas mulheres. Parece que falaram assim, não, agora vai, né? Com certeza a mídia vai fazer um barulho, vão apoiar tremendamente. Enquanto isso, o Elon Musk ficou muito, assim, animadinho, até trocou a foto de perfil lá, né? No seu ex-Twitter, que mostra que ele já estava há muito tempo aí, já, vamos dizer assim, já fez doação para a campanha do Trump. Ele está realmente do lado mais vermelho da coisa. Vermelho republicano ou vermelho, outro tipo de vermelho? Não sabemos. Aparentemente estão muito parecidos, porque os gigantes do Vale do Silício passaram a apoiar o Donald Trump, né? E passaram mesmo, no vídeo exclusivo, a gente falou do Mark Zuckerberg, como ele reagiu, como ele falou do Trump na questão aí do atentado. Então você percebe que existe aí toda uma mudança de boa parte do mundo, das pessoas, que antigamente achavam o Trump um horror, e o próprio Trump mudou, né? Antigamente ele era mais laranja, agora não está tanto, né? E Trump conversa com os elentes que, por telefone, promete acabar com a guerra, né? Aí a gente conversou em vídeo exclusivo, como vai ser para acabar com a guerra, a gente já imagina, né? Como foi os quatro anos de Trump, você lembra? Foi uma coisa assim, bem pacífica, né? Apertava a mão aí do Kim Jong-un. Então tem muitas coisas que denotam que Trump será um cara pacificador, né? Aí você decide o que você acha melhor, né? Os Estados Unidos são muito divididos, né? Apesar que o que tínhamos com o Biden, que não, vamos dizer assim, não enfrentava nada realmente, tanto faz quanto tanto fez, eu acho, acredito na minha opinião, que teremos, se Trump vencer, quatro anos de tranquilidade em relação à guerra, pelo menos é o que eu acredito. Enfim, guerra na Ucrânia. A Rússia confirma a conversa secreta com os Estados Unidos. Então temos aí, aparentemente já está mudando as coisas, tá? Eles já estão aí já conversando de uma forma diferente. O Trump disse que Xi Jinping enviou um lindo bilhete após o ataque, né? Falou que é um cara legal, falou que o Xi Jinping é um cara legal. Então você já começa a perceber a mudança de tom em relação às coisas, por isso que é o pacificador. Enquanto aí tivemos o comunista do Vietnã, o secretário-geral do Partido Comunista, que acabou falecendo e ele tinha aí, o pessoal Biden elogiava, o Putin elogiava, o Trump dava a mão e por isso que quando eu falo em vídeo exclusivo da questão política do mundo, né? Que é uma situação mais complicada, é porque para todo lado que a gente olha, os comunistas estão bem tranquilos até, de certa forma, né? Só o Putin aí que teve um embate mais ferrenho e sofreu sanções, mas você percebe quanto o mundo agora, o comunismo, ele vem sendo aceito, né? Porque, sei lá, tempos modernos, Trump beija capacete de chefe dos bombeiros morto durante o comício na Pensilvânia. Mostramos aí, né? Falamos no vídeo exclusivo, mas eu faltava essa imagem para confirmar. Para quem é vídeo exclusivo e está no vídeo exclusivo, já tem informação aí. Venezuela ordena fechamento de fronteiras a partir de sexta-feira, tá? E também será proibido o porte de armas durante eleições do dia 28. Novidade, né? Proibir armas é a coisa que o comunista mais faz, com medo de quê? De que aconteça alguma coisa, né? Uma revolta, uma revolução, né? Então eles se preparam, sempre tirando a possibilidade de haver qualquer coisa. Por isso, Maduro está com medo, ele está preocupado, porque ele acha que pode acontecer alguma coisa. Ele estava bem seguro, agora não está tanto, né? Ditadura diz que a oposição não reconhecerá resultado eleitoral na Venezuela. Aquele mesmo papo, né? Que vai ter algum tipo de golpe, por isso que eles estão se preparando, tirando armas, fechando tudo. E opinião, vou falar aqui de opinião de jornais estadão que cada vez mais atacam o Lula. Então você percebe uma mudança de tom, né? Que é uma coisa que a gente falou que aconteceria, né? Antigamente o pessoal vinha assistir os vídeos e falava, nossa, você só fala de notícia ruim. Agora que as notícias estão boas, o pessoal não está vendo. Como Pilatos, o presidente Lula lavou as mãos após o ditador venezuelano ameaçar seu próprio povo com uma guerra civil e um banho de sangue, caso ele não seja reeleito, tá? Então vamos dizer que antigamente o Lula estava todo se posicionando. Agora está bem quietinho, né? Eles que elegem o presidente que quiserem, falam que não vai brigar com a Venezuela. Por que ele não vai brigar? Porque ele não tem interesse, nunca teve, né? A gente sempre falou aqui. E com o apoio do PT e de Lula, a MST lança dos 700 candidatos nas eleições do Brasil, porque aqui o projeto vermelho continua, né? Vermelho é igual a roupa que ele está, né? Significa o quê? Esperamos que a situação internacional mudando, acontece alguma coisa aqui. O que eu acho que no começo não acontecerá, vai demorar um pouco mais. Mas até lá tem muito desse desgaste do Lula que vai continuar acontecendo, até ficar de uma forma insuportável, né? Os comunistas estão muito animados, mas pode ser que seja pela primeira vez que o Lula não se reeleja, tá? Então é aquela coisa, a Mourinho traduz banho de sangue de Maduro para a luta de classes. Você vê como eles já vão falando, né? Antigamente existia tudo uma suspeita. Não, eles estão contra o Maduro. Olha isso aqui, né? Eles até estão traduzindo de uma forma diferente, né? O que o Maduro falou. E só se a Mourinho toma invertidas nos Estados Unidos. Ex-embaixadora americana apontou falta de credibilidade moral do assessor especial de Lula, né? A Celso a Mourinho compara tratamento das mulheres no Irã com a pena de morte dos Estados Unidos e é rebatido pelo ex-embaixador americano, né? Por exemplo, mulher no Irã, né? São aí tratadas de forma muitas vezes cruel. E nos Estados Unidos tem pena de morte porque o cara fez crimes absolutamente absurdos que nem podemos citar aqui no YouTube. E por isso que os caras vão para o corredor da morte. E o cara, né, manteve no mesmo nível. É claro que ele levou uma invertida, né? Não é moralmente respeitável. Eu acho que a mina credibilidade moral daqueles que fazem esse tipo de equivalência falou na cara do Celso a Mourinho. Não é fácil, né? Por exemplo, você não vai destruir a Rússia. Isso nunca vai acontecer. O Celso a Mourinho falou. Olha só que interessante, né? É o que ele não gostaria, né? A Mourinho também citou questões históricas usadas para justificar o conflito e foi interrompido por Dan Baier, né? Ele falou assim, aqueles que não obedecem a lei gostam de falar sobre a história. Ou seja, o cara começa, vamos dizer assim, a fazer coisas que são ilegais, que não devem cometer, cometer crimes. E aí quando começa a falar com ele, não, porque no passado eu sofri tanto e não sei o quê, não é mais ou menos isso? Foi isso que o cara quis dizer, né? Em relação aos problemas da guerra, tá? Escândalo seletivo. Lula empilha declarações que atingem minorias, mas a esquerda sempre tão zelosa. Se cala. Se cala mesmo. E por isso que eu falo, a esquerda se cala, mas o Estadão não se cala, né? A Folha não se cala. Tem até o pessoal fazendo piada, virou o jornal bolsonarista agora? Não, né? É porque realmente está impraticável. É uma coisa normal, já aconteceu antes no passado, vai acontecer novamente. E sim, Lula terá grandes problemas aqui no Brasil, tá? Lula disse que homem com fé em Deus não bate em mulher após fazer piada sobre violência, né? Então ele tentou consertar. E aí é uma coisa que eu falei até no vídeo de ontem, exclusivo, né? Tem gente que vai pro lado da religião simplesmente pra ficar blindado. Não, eu sou um cara religioso. Olha só como eu sou um cara bom. Essa gente sabe que é uma artimanha muito, assim, usada, sabe? Mas, por exemplo, o cara é homem com fé em Deus. Então quer dizer que pessoas, né, que tem, vamos dizer, o cara não tem religião. Ah, o cara é ateu, né? Por mais que você discorde ou não, o cara vai ser necessariamente violento com a mulher dele. Não é assim que funciona, né? Mas é claro que aí o Brasil, como um país cristão, vai começar, né? Os mais incautos que não assistem aí os jornais, que não se informam, que não estudaram, que não sabem o que é comunismo, vai abraçar isso aí, né? Infelizmente. Moraes, Lula e Barroso viram piada em telão da Times Square, né? Aí temos aí que o negócio virou moda agora. Porque é só pagar mesmo, 45 dólares, se não me engano, agora tá aparecendo. Foram um meme do Haddad, aí teve o segundo e agora já vai pros ministros. Isso aí vai dar o que falar, porque os caras, né, é aquilo. Você percebe que isso tudo, o pessoal não tava tomando coragem. Com os memes aparecendo, com os problemas aparecendo, com os jornais grandes falando, né? A própria G1 já tá começando a fazer pontuações sobre o Lula. As coisas vão ficando um pouquinho mais, assim, fáceis pro pessoal que quer se posicionar agora. Então, daqui pra frente, aparentemente, se não fizerem nada, as coisas vão continuar assim, tá? Lula tem se mostrado mais empenhado em falar e gastar do que em governar. Aí fala o Estadão. Fala o que é opiniões, né? Mas é opiniões que doem, né, pro governo. Porque o povo começa a acordar. Aqueles que acharam que realmente um governo socialista não ia colocar taxa na cabeça do povo, né? Aí tem o The Economist também. Então você vai falar, ah, mas é só Estadão. Não, o Internacional. As coisas estão loucas, ó. O presidente do Brasil deveria olhar para o futuro, promover sucessores mais jovens e lutar pela reforma do Estado que o país necessita. Em vez disso, o Lula está seguindo um caminho de declínio controlado. Então o pessoal tá ficando nervoso, porque eles estão vendo aí, crescendo uma direita no mundo. E o Lula tá fazendo um serviço mais ou menos. Eles querem, porque o The Economist é esquerdista, tá? A preocupação imediata para a economia do Brasil é fiscal. Os mercados responderam aos esforços do ministro das Finanças do país para reduzir o déficit. Mas os investidores estão a começar a preocupar-se. E é aquilo que eu falo, né? O movimento comunista esquerdista nos países do terceiro mundo é predatório e completamente sustentável. Então, o que esses caras do The Economist são os esquerdistas um pouco mais, assim, sofisticados? Por que vocês não fazem igual a China? Por que vocês não fazem igual a Rússia, que tem pelo menos uma estrutura econômica decente? Por que vocês estão acabando? Porque isso aí fica mal para o mundo. E, infelizmente, ou felizmente para a direita, as coisas ficam muito claras. E aí, centro e centro-direita ganham uma força tremenda com as burradas do governo, né? Aqui, ó, avalanche de memes transforma a Dade em piada e expõe a incapacidade do governo em lidar com as redes. Isso aí não é de hoje. A esquerda não tem muita habilidade com as redes, apesar de ter, aí, apoio da mídia, grande mídia e grandes veículos. Mas mostra aí que não tem, a gente até falou dos memes antigos. E coisas aparecem nas redes, por exemplo, isso aqui, ó. Filho de Lula xinga, jangem mensagem no WhatsApp. Veja a print, falamos em vídeo exclusivo. Assunto delicado, até pela palavra que ele usou, né? Em relação a xanja. E olha só que interessante. Advogados de filho de Lula se manifestaram e falaram, né? Que realmente lamentam profundamente que a exploração da intimidade, da vida privada, do senhor aí, filho do Lula, aconteça. Lula chegou a falar que não existiu. Mas, infelizmente, para o filho do Lula já foi confirmado que os arquivos receberam fé pública com a finalidade de embasar a investigação, né? Da denúncia feita pela Natália Skincareol, né? Que é... Enfim, olha só que interessante a situação. Isso aqui, provavelmente, se fosse no passado, daqui a uns 2, 3 anos atrás, provavelmente nem em jornal apareceria. Mas agora, como a situação está ficando um pouquinho mais complicada para o PT e para o Lula, pela questão econômica absurdamente ruim e algumas coisas que eles fizeram, como uma licitação para fazer aí, gastar 300 milhões da Secom, para a propaganda. E os caras ficam loucos, porque o jornal fala, peraí, vocês estão gastando dinheiro com essas empresas? Esse é queijo Minas aí? O pessoal fica nervoso, né? Mas, enfim, olha só como é o Brasil. Bandido agora prefere golpe ao roubo de rua. Migração de crimes vira dor de cabeça para os policiais. Veja só que interessante. Então, o bandido agora está ficando home office, como diz o rapaz aqui. Não deram um jeito de trabalhar o home office. Eu não sei o que eu acho, se é ruim, se é bom ou pior. Porque, pelo menos, a violência diminui. Mas, enfim, as pessoas mais incautas cairão. Enquanto for as pessoas incautas, tudo bem. O problema é quando os caras conseguirem sofisticar tanto que você está tranquilamente, você não clicou em nada, você não interagiu, você não fez jogo do tigrinho, e o dinheiro só me dá conta. Enquanto isso, a gente falou da questão internacional, vários problemas, coisas seríssimas. Temos aí a PF Prepara Agosto, o indiciamento de Bolsonaro de generais. E eles estão tentando, porque aquilo... Qual a estratégia deles? Já estamos aí dois anos nessa corrida. Os caras estão pegando e requentando as coisas até o máximo que dá. Só que chega uma hora que não dá mais, né? Acabou o caldo, né? O chiclete perde o gosto. Então, eles ficaram aí. O Bolsonaro disse que pode voltar a ser água da PF com avanços de inquéritos. Vão tentar mesculachar e vão tentar mesmo. Eles vão lá, vão falar da picadinha, do passaporte, não sei o que, não sei o que lá. E do Flávio, o Audi, não sei o que. E vão tentar achar o máximo de coisas possíveis, enquanto o povo simplesmente fica aí nadando na desgraça que está o país, porque nós avisamos, né? Porque é só você estudar. Não precisa de muito, né? Você precisa de um pouco. Mas é claro que teve um trabalho muito, assim, da suposta direita, né? Ah, não, porque os ambos são iguais, né? Ah, não, que nem um nem outro. Pois é, se não quer nem um nem outro, fica com o pior. Que parabéns. Que coisa linda. Vocês são incríveis. Lembrando, vídeo exclusivo. Temos aí, né, duas horas para você aí assistir. Caso você queira. É muita coisa, eu sei, né? Mas o pessoal fala que gosta. Não, pode falar. Deixar eu falar, meu. O negócio vai longe. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Estamos aí mais uma semana. E as coisas estão interessantíssimas, né? Notícias internacionais de reviravolta. Vamos ver aí se Kamala continua, né? Vai ter aí um monte de puxação de saco. Eu já coloquei aqui para o final de semana algumas notícias do passado da Kamala. E a gente vai falar também em isso aí. Pessoal, muito obrigado. A gente se fala e até mais.